Música Atenção técnica e programadores da Rede Interlagos de Televisão para o toque de 5 segundos Música E agora mais um programa campeão de audiência Música Música Olá gente, este é o programa Abraão Ponto com você pela Rede Interlagos de Televisão Este programa vai o ar em duas edições diárias, às 14h e às 20h em duas horas A cada dia uma nova personalidade, um novo entrevistado Que claro, leva até você muitas informações e tira as suas dúvidas Tanto do mercado sindical, trabalhista, cultural, social e político Hoje se encontra ao meu lado e eu me sinto muito honrado de estar recebendo Ana Carolina, ela é gerente do escritório regional Capital Sul do SEBRAE Que quer dizer aí, serviço de apoio às micro e pequenas empresas Tudo bem Ana Carolina? Obrigada pelo convite Tudo bem contigo? Tudo excelente, obrigada mesmo Eu que agradeço por você ter aceito aí o convite da produção do programa Abraão Ponto com você O que você achou do nome do programa? Abraão Ponto com você E com todo mundo que está por aqui, inclusive o Ivan, você é o assessor de imprensa Acho que é bacana, já nos dá proximidade, né? Tudo que der proximidade às pessoas sempre é interessante Eu gostei, achei bem bacana, obrigado a isso Muito obrigado, olha Me sinto honrado e lisonjeado ao ouvir desta cidadã, dessa grande profissional Porque ela trabalha realmente dando aí apoio, dando apoio aos empreendedores E eu como jornalista também sou empreendedor e ouvir essas palavras aí realmente importantes Que vai fazer eu seguir esse caminho, né? Por muito tempo, né? É, marca é tudo, né? Compreendimento Concordo, concordo Ana Carolina, olha, já entrevistei a Ana Carolina Foi entrevistinha assim, ó, pequenininha Quando ela esteve inaugurando junto com o Bruno, né? O PA, ponto de atendimento do SEBRAE, na cidade de Dutra Que fica na avenida do Jangadeiro, número 400 Lá nós fizemos uma entrevista com a Ana, entrevista pequenininha E agora ela vai participar aqui meia hora dessa entrevista no programa Aqui com o Abraão, na rede Interlagro de televisão Boa Ana, eu gostaria de saber de você já para começar Do SEBRAE Então eu falo SEBRAE, que é o serviço de apoio às micro e pequenas empresas Ótimo, legal Mas quando começou o SEBRAE, quem fundou o SEBRAE? Tinha outro nome, sempre foi SEBRAE? Por favor, fique à vontade Na verdade, o SEBRAE foi fundado em 1972 E antes ele era uma entidade vinculada ao governo federal E ele se chamava Centro Brasileiro de Apoio às Pequenas e Médias Empresas Em 1990, ela deixou de estar vinculada ao governo federal E passou a ser um serviço social Uma entidade já aí, sem fins lucrativos Desvinculada do governo federal Embora o governo federal, tanto o governo federal quanto o estadual E outras entidades da iniciativa privada, do setor público Participem do Conselho Deliberativo do SEBRAE Tanto do nacional quanto do estadual O SEBRAE, desde então, desde 1990 Ele sobrevive Na verdade, a sua receita Ela vem a partir de uma contribuição compulsória Que ela tem uma variação de 0,3% a 0,6% Que é sobre a folha de pagamento das empresas Essa que é a receita Que vem, na verdade, para todo o sistema S Além do SEBRAE, o SESC, o SENAC, o SENAI O SENAR, que são as entidades que também trabalham E aí, focadas no seu segmento O SENAR que é vinculado ao comércio O SENAR é a indústria O SENAR é o produtor rural Então, todo o sistema S tem essa contribuição compulsória Até o SENAR também, o SENAR e o SESC O SESI tem o SENAR O SENAR O SENAR, que é ligado ao rural Isso A setor rural Isso, a setor rural Legal E o serviço, repita para nós, em quantos porcento O SEBRAE recebe mesmo A contribuição compulsória pode variar De 0,3% a 0,6% Correto Sobre a folha de pagamento A folha de pagamento Legal Bom, essa mudança do SEBRAE Após a mudança em 1090 Que você falou de desvinculação Mudou alguma coisa? Você acredita que realmente houve um avanço Para os empreendedores, para os empresários? Isso só aconteceu no papel? É uma coisa de política do governo? Na verdade, quando o SEBRAE Ele se torna um serviço social E aí, entidades da iniciativa privada Do setor público Passam a fazer parte do Conselho Deliberativo Todas as ações que o SEBRAE Tanto o SEBRAE São Paulo Quanto o SEBRAE em todas as UFs Elas passam a estar direcionadas Aos setores que estão representados Nesse Conselho Então, quem é que faz parte hoje Do Conselho do SEBRAE São Paulo? A gente tem entidades de tecnologia Como o Parque Tec Que é o Parque Tecnológico de São Carlos A gente tem o IPT Que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas A gente tem os bancos privados Banco do Brasil Desculpa Os bancos governamentais O Banco do Brasil é Caixa Econômica Federal Os bancos públicos fazem parte Isso No caso, são só dois O Banco Central também faz parte Não, não, não Aí só o Banco do Brasil Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal O Banco Central não é de algo que faz Que roga um regulamentar Não, ele não faz Aí a gente tem Uma cadeira da Fiesp Uma cadeira da Associação Comercial Na verdade que é a Facesp Que é a Federação Tem uma cadeira da Federação da Agricultura Então, são entidades do setor público E do setor privado Que compõe o conselho E aí todas as ações Que são direcionadas Aos micro e pequenos empresários Fazem parte dessa construção Então, todo o planejamento do SEBRAE Ele é apresentado Um planejamento estratégico De como é que o SEBRAE Vai se posicionar naquele ano O SEBRAE São Paulo Esse conselho define tudo Ele é apresentado ao conselho E o conselho dá a sua direção E assina E assina Os pontos que vocês vão estar focando Exatamente Seria mais ou menos por aí Legal E esse conselho tem um presidente? Ele tem um presidente Hoje quem é o presidente atual No estado de São Paulo Do conselho do SEBRAE? Doutor Alencar Buti Empresário 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 Tu sei que na área de comércio E que até ano passado Ele era presidente Da Federação das Suas Comerciais Aqui no estado de São Paulo Da Facesp Correto Cada conselho hoje no Brasil Oana São remunerados Seus conselheiros são remunerados É muito bem remunerados Que ganham por reuniões No caso aqui do SEBRAE É assim também? Não Eles não ganham nada Não Não ganham nada Eu queria ser um conselheiro Não quero mais Não é Ivan? Então o jornalista Que está acompanhando a Lá na Carolina Eu estou falando com ele O pessoal não está vendo a gente aí Então não quero ser mais Não é Ivan Não quero ser mais conselheiro Do SEBRAE Os conselheiros no SEBRAE Eles são voluntários Porque tem o conselho Por exemplo Do Banco do Brasil Tem o conselho O programa Abrão O programa Abrão O ponto com você Pela rede internada de televisão Só para salientar aqui Ratificar Que é o seguinte O programa Abrão O ponto com É o ar em duas edições Às 14h e às 22h A cada dia Um novo entrevistado Uma nova personalidade Hoje A personalidade de destaque Da Zona Sul de São Paulo É a Ana Carolina Que é a gerente aí Gerente geral Do escritório regional Capital Sul O escritório onde O local onde fica A Ana Carolina Aqui na Zona Sul É a Avenida Adolfo Pinheiro 712 Santo Amaro O telefone para você falar Com a Ana Carolina É o 55220500 Você pode entrar no site Saber um pouco Sobre o Sebrae São Paulo www.sebraesp Tudojunto.com.br O telefone aí Esse telefone é nacional Ou estadual? O 0800 O 0800 é nacional O telefone nacional Que a rede terá A televisão Chega no Brasil todo É o 0800 570 0800 Acompanhe o Sebrae Pelo Twitter Twitter.com.br É Sebrae SP Primeiro é o Sebrae Depois que o SP No caso do Twitter É isso né? Isso Então é twitter.com.br Sebrae SP O e-mail aí Para você mandar o e-mail E falar com a Ana Carolina Essa menina que está aqui O meu lado Essa gestora Você vai lá E-R-C Sul Que quer dizer Escritório Regional Sul A iniciais de cada um E-R-C É capital Sul Arroba SP.sebrae.com.br O Ana Estou me sentindo A primeira vez Que eu recebo Alguém do Sebrae A gente entrevistei Jogador de futebol Churriso Vários atrizes Atores da rede Grupo Já passaram por aqui Dando entrevista E do Sebrae É a primeira vez Que eu faço Entrevista em estúdio Eu entrevistei Você entrevistei o Bruno Que é da superintendência Mas foi no atendimento Ao PA Bom, tem muitas perguntas Para você Mas vamos agora Aos PAs Que você já Conseguiu Inaugurado Na Zona Sul de São Paulo Você tem o endereço De todos eles? Eu posso falar um pouquinho A respeito Do que é o ponto de atendimento? Pode falar Com certeza Então, na verdade O Sebrae Ele vem Desde 1900 2000 Não, 1900 não Desde 2010 O Sebrae São Paulo Ela vem passando Por um programa De expansão Na capital É novo Então o negócio É novo É de 2010 para cá Isso A ideia então foi Que Foi feito um estudo Em que as pessoas Se locomovem Na Bradiú E hoje mais na capital Ainda por conta do trânsito Por conta Da expansão da capital A gente tem um território Aqui na Zona Sul De 890 km² Correto Então a ideia era Nesse estudo De que As pessoas se locomovessem No máximo Ou uma hora de carro Ou 5 km Na verdade As pessoas estão Dispostas a isso Então A ideia então Já que a gente Só tinha um ponto De atendimento Na verdade Uma estrutura física Para atender Aqui na Zona Sul Que era lá Adolfo Pinheiro Que é na Adolfo Pinheiro De que a gente De que a gente Tivesse outros pontos De atendimento Para que facilitasse O acesso Do pequeno empresário Até o Sebrae Como a música diz A gente tem que estar Onde o povo está Então o Sebrae Fez esse estudo E aí Aqui na Zona Sul A gente chegou A um número De que a gente vai ter 5 pontos de atendimento E aí nós já inauguramos 3 Um lá na cidade Ademar Que fica lá Na Avenida CUPEC 2861 Isso foi Há 2 anos atrás Foi em 4 de abril De 2010 Em 2011 A gente inaugurou Lá no Campo Limpo E que fica lá Na Marimene Número 16 Que é uma travessa Da estrada Do Campo Limpo E aí agora Esse ano Há um mês atrás Aí a gente inaugurou Aqui na Cidade Dutra A gente ainda tem Então Dois outros pontos De atendimento A serem inaugurados E a gente está Na fase de procura De imóvel Correto No caso da Cidade Dutra É a A Liga Jogadeiro Número 400 Pode ser na Cidade Dutra Isso Na Cidade Dutra E a meta então Do SEBRAE Do seu Da sua jurisprudência Aí seria realmente 5 pontos 5 pontos de atendimento Isso E aí a gente está Procurando Os dois prós Era onde? Grajaú e Parelheiros? Grajaú São dois Descrito grande O Grajaú E o Jardim Ângela Na verdade Porque aí no Grajaú A gente consegue atender Inclusive também Parelheiros E aí o Ângela Fica para atender A região do lado de lá E Qual que é o Quando que está previsto A abertura desses dois pontos Jardim Ângela e Grajaú Aí a gente está na fase De procura de imóvel A gente tem a expectativa De que no mais um ano Um ano e meio A gente já esteja com os dois imóveis Dos dois pontos de atendimento Inaugurados Legal Vocês alugam o ponto Ou vocês compram o imóvel? Não A gente aluga o ponto E aí a ideia De que o ponto tenha A gente tem algumas características Que são importantes Para o SEBRAE Que é ter porta para a rua Em avenidas Normalmente de movimento O imóvel tem que estar Completamente legalizado Exigência do SEBRAE Exigência mínima Exigência mínima Exigência mínima Bom, então em breve Vocês moradores do Distrito do Graju E da região de Parilheiro Não, perdão Região do Jardim Ângela Terão mais aí Terão pontos Chamados PA Ponto de atendimento do SEBRAE Segundo informação aqui da Ana Carolina Que é gerente do escritório Regional Capital Sul Olha De vez em quando Está passando sempre No rodapé do seu vídeo O endereço Do escritório Onde a Ana Carolina Trabalha Está passando aí O 0800 Que é o telefone O site E o e-mail Da Ana Carolina E o Twitter É só anotar E participar E fazer parte Do SEBRAE Que é o serviço De apoio Às micro E pequenas Empresas Deixa eu ratificar uma coisa Por favor Fique à vontade Na verdade Como eu sou gerente Regional Eu não fico só em Santo Amaro Para não dizer Que eu também não venho aqui Na cidade de Dutra Que eu também estou No Campo Limpo Então eu tenho Por tarefa E por regionalização mesmo Eu estou em todas as regiões Na região sul Então eu estou também No ponto de atendimento Esporadicamente Tanto na cidade de Dutra Como na PPC Na cidade de Ademar Como aqui no Doutor Colimpo Então E aí estarei E aí mesmo Eu não tenho Uma estrutura física A gente está no Grajaú A gente está A gente não tem Só A gente tem um carro Também que é o SEBRAE Móvel Que ele roda Toda a região sul Quando você abriu O escritório Na cidade de Dutra Ele fica É você Na Bracinha Ele fica Isso Isso A gente É o SEBRAE Móvel É Ele já está ficando No Grajaú O SEBRAE Móvel Ele fica no Grajaú O local O SEBRAE Móvel Então Na verdade a gente não tem Um local físico A gente não tem Uma senhora A gente sempre fica Nesse local Como a ideia também é De que tem um SEBRAE Que ele no pé da letra Ele seja móvel A cada A cada mês Ele percorre Na verdade a cada semana Ele percorre uma região Da região sul A gente vai às vezes Dentro do macro E aí a gente atende Os empresários Que estão dentro do macro Às vezes a gente está Num espaço carequinha Lá no Grajaú Às vezes a gente está Num espaço Tem uma padaria Que é a padaria Elane Lá no Campo Limpo E a gente às vezes Pede O empresário lá Cede um espaço Para a gente Do estacionamento dele Para a gente colocar O carro lá Então a gente está Regionalizado aí No carro Assim como eu também Que participo E estou em ações De dentro de todo o território Quanto O SEBRAE Móvel Você tem Quantas viaturas O SEBRAE Móvel Você tem A região sul A gente foi privilegiado A gente tem um carro Que atende só a gente Você é uma mulher Que influência No SEBRAE É pela dimensão Territorial mesmo É pela dimensão Territorial Então a gente tem Um carro Que atende 20 dias Porque a gente trabalha De segunda a sexta Com um carro 20 e 22 dias Por mês Só a região sul Eu estou falando isso Porque às vezes Outros escritórios Do SEBRAE No estado Eles dividem Um carro A cada dois escritórios Então na região sul A gente tem Estou aqui com a Ana Carolina Ela é gerente Do escritório regional Capital Sul Que fica na Avenida Dolphineiro 712 Em Santo Amaro Estou tendo a honra Recebê-la no estúdio Aqui Da rede internava De televisão Para uma entrevista Com exclusividade Para o programa Abraão.com Você O programa vai ao ar Em duas edições Às 14h E às 22h Diariamente Exceto no feriado Na transcrição Com o Nel Chico Aí a gente fica Uma boa no feriado O programa não vai ao ar O Ana Como os empresários Podem fazer Para pedir uma ajuda A vocês Vai no PA Só chegar no PA Como funciona isso Só chegou Eu sou o empreendedor Do segmento tal Eu estou com dificuldade Aqui O que eu devo fazer Aí todo mundo Já estão preparados Meninos que você tem Nos PA E tanto no seu escritório Que você vive em Santo Amaro Estão realmente preparados Para responder a pergunta Do empreendedor Fala um pouquinho para nós Na verdade Como é que a gente funciona Então Na verdade Todos os canais Que o SEBRAE tem Tanto a internet Porque a gente tem os cursos A distância Tem também Pus a distância Dentro do site do SEBRAE A gente tem uma aba Lá que são os cursos Que a gente identifica Como EAD E que tem Dos mais variados Tipos de informação Em que a gente Que o empresário Pode se inscrever E ele participa do curso Qual é? No 0800 570 0800 Que é um canal De atendimento Também a gente tem As consultorias online E que aí o empresário Também pode dar a dúvida dele Por telefone E aí ele fala Imediatamente Com algum consultor Que vai orientar Sempre um consultor Que vai estar Do outro lado da linha Para atender o empreendedor Ou ele vai estar Sendo direcionado A um especialista Normalmente Quem atende Essa pessoa primeiro E aí Tanto por telefone Quanto presencialmente E aí no escritório Lá na Adolfo Pinheiro Como nos pontos de atendimento Na cidade do Campo Limpo E cidade de Mar Normalmente São Pessoas mais generalistas Vamos dizer assim É o médico generalista Vamos dizer É quem vai A partir de um diagnóstico Empresarial Que o empresário Ele vai preencher Junto com a gente Ele vai dar Os primeiros sintomas Da empresa A gente vai tentar Numa conversa Junto com o empresário A gente identificar Exatamente Qual é o ponto Em que está Dificultando Que aquela empresa Prospere Às vezes O empresário Tem a impressão De que Ah, eu não estou Vendendo muito Porque quem está Fazendo a venda Para mim Não está qualificado E às vezes Não é só isso Ou o problema Nem é esse Às vezes É porque a gente Não controla O dinheiro A entrada do dinheiro Direitinho Porque a gente Não controla Quais são os custos Da empresa Os fixos Variáveis Então esse diagnóstico Vai nos orientar Em como é que está A situação real Da empresa E a partir daí A gente começa A direcionar Um plano de ação Para esse empresário Começar A tomar uso Dessas ferramentas Para poder Desenvolver a competitividade Para se manter No mercado A verdade é que O Sebrae Eu costumo dizer Que a gente Não tem receita De bolo A gente não tem Passes de mágica O que a gente tem São ferramentas E que se o empreendedor Não fizer uso Dessas ferramentas A gente pode Propor Várias Ferramentas Mas a gente De verdade Não se apropriar Dessa ferramenta E não fizer uso A gente não vai conseguir Com que esse empreendedor Saia da situação Que ele está hoje E que ele vai Galgar novos mercados Que ele vai ser competitivo Dentro desse mercado Correto Você falou aí E o empreendedor Controlar bem o seu dinheiro Você controla bem o seu dinheiro Ou Ana? Eu tenho que dar O meu exemplo Inclusive no pessoal Claro Tem que ser um exemplo O Ivan se controla bem O Ivan é um jornalista Vocês não estão vendo Ela é o jornalista O assessor aqui da Ana Que está acompanhando Para não falar besteira Vem galera Ruiva Você controla bem o seu dinheirinho? Eu tento Você controla Você tenta Também não dá 100% Tem que dar uma aula Para ele Para o seu jornalista Mas a maior dificuldade Do empreendedor Ao controlar o seu dinheiro É que normalmente E o que a gente vem Historicamente percebendo É que o empreendedor Ele tem a mesma conta Para a empresa E a conta pessoal Então no meu caso Como você me perguntou Eu só tenho a minha conta pessoal Você é empresário Eu não sou empresário Eu sou funcionária CLT pelo SEBRAE A CLT A SEBRAE Não é indicação política Não Não O SEBRAE Ele tem um processo De seleção pública Eu na verdade Sou gestora por carreira Por carreira Eu estou no SEBRAE Há 12 anos Não Eu sou formada em psicologia Escola Legal Já fiz pós-graduação Em marketing Tem seus problemas De ser humano Não é Ivan Eu entendi Hoje como eu sou gestora Então aí Na verdade Isso me facilita Na gestão de pessoas Mas eu sou pós-graduado Em marketing Com a MBA Em gestão de negócios Gestão estratégica E econômica de negócios Foi marqueteira Política não 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 Então marqueteira Marquete legal Isso me dá uma boa vivência E aí Deixa eu terminar O que eu estava falando Então assim O empresário A maior dificuldade dele Então é porque ele mantém O seu custo Na verdade O dinheiro que entra Na empresa dele O dinheiro das vendas Dentro da mesma conta Então vou dar um exemplo É a mesma caixinha Certo A mesma caixa Que ele guarda O dinheiro Que entra da empresa E o dinheiro Que vai pagar as contas Da casa dele Então O filho precisa De 10 reais Para comprar O lanche na escola Onde ele pega o dinheiro Não é? O filho que pega o dinheiro Da mesma conta Da mesma conta E aí Por que no final do dia Ele não consegue Ir lá e fechar O caixa da empresa Porque ele não sabe Quanto foi que saiu Ninguém avisou Que foi lá e pegou 10 reais Ninguém controlou Quais foram as vendas Então esse É uma das primeiras Orientações que a gente dá Vamos começar a separar Na verdade O empresário O que entra na receita O que entra na venda De um produto De um serviço Não é O que vai ser direcionado Para o bolso do empresário Aquilo é Da empresa O empresário precisa Ter o prolabore Que é o salário Do empresário Que é aquilo Que ele vai determinar Do que vai Dentro De todos os custos Da empresa Essa é uma das orientações Que a gente tem O empresário Ter a conta Pessoal A conta jurídica E a conta física Se ele não consegue Ter naquele momento Pelo menos que ele separe Correto E é verdade Esse dia Eu fui Eu fui tomar cachaça E não comprei a cachaça Eu não tinha Eu só tinha uma conta Eu tenho que abrir duas contas Uma E gasteia O negócio do dinheiro Ana Bota um negócio desse Eu falei Olha O empresário Ouça Ouça aqui a voz da verdade Ana Carolina Do SEBRAE Do escritório Regional Capital Sul Porque realmente Aqui É a coisa Aqui você aprende Aqui nós temos cultura Como diz Nossa diretora É cultura Aqui é uma rede de cultura É cultura Mas é uma rede de cultura O Ana Olha É o seguinte A gente vê A gente vê Na zona sul de São Paulo Onde nós conhecemos mais É geral É empresariado Do Brasil todo O empresário Ele não tem aquela visão De marketing Para ele é Colocou o comércio Não precisa anunciar em revista Na mídia impressa Não precisa anunciar Na mídia No rádio Rádiofônica Nem a televisiva Então para ele É só vender Você passa isso Para os seus Os empresários Que vão até você Pedir uma ajuda Uma Uma Como eu falo Orientação A respeito Que é importante O marketing É importante divulgar Anunciar Você passa isso Para ele Que é importante Os empresários Acham que É só colocar uma placa Lá Não Já estou aqui Eu estou aqui Eu sou assim Eu funciono desse jeito Ele tem código É importante Tem que estar na mídia Não tem Na verdade Na verdade O Sebrae Ele não Ele não A gente não dá Uma ferramenta Direcionada Para qualquer Ou para um veículo Ou para outro Sim Na verdade Quando a gente vai falar Para um empreendedor A gente fala Do tudo financeiro A gente fala Do marketing A gente fala De gestão de processos Na verdade Você fala de tudo Mas o marketing está lá O marketing Ele é importante E aí a gente vai falar De como é Quais são as ferramentas Que ele pode usar A gente fala Se ele Qual é o investimento Se ele vai fazer um investimento Qual é o risco Que ele tem Sobre esse investimento Então que a hora Que ele vai definir Sobre uma Sobre uma mídia Ou a impressa Ou a televisiva Ou ele vai panfletar Qual é o investimento Que ele vai fazer Sobre isso A que ele está disposto Na verdade Onde a gente dá Toda essa orientação Mas que é Na verdade O marketing Ele é Um ponto fundamental Para a gestão De qualquer empresa E ele deve ser levado em conta Nessa gestão Com certeza É porque hoje Hoje quando a empresa Está ruim das pernas Como nós falamos aí Ela começa Na descendência Monetariamente falando A primeira coisa Que eles cortam É a parte Do marketing A primeira coisa Que eles tiram E não deveria ser a primeira Por que As grandes empresas Fazem isso Você já tem Tentado trabalhar Esse setor Para fazer com que A grande empresa Não siga nesse Como eles vêm fazendo A primeira coisa A cortar Quando a empresa Está meio ruim E das pernas É justamente O marketing É a parte De comunicação A gente não trabalha Com a grande empresa A grande empresa Não é Só a micro E a pequena empresa Então qual é a sua visão Nesse No que eu acabei De colocar Então na verdade É Que pode servir Para o pequeno Também A decisão A decisão A decisão A pessoa sempre Está pautada Num olhar Na verdade Então assim O empreendedor Também Na sua grande maioria Vai até o SEBRAE Quando Na mesma situação Que você falou Isso é O que a gente Vai sentindo No decorrer Dos nossos atendimentos Ele nos procura Quando já está doendo demais E aí está doendo no bolso Correto E aí Quando ele vem Com essa situação No momento Ele já cortou Tudo que ele podia cortar Inclusive o marketing E aí ele corta Inclusive o marketing Inclusive o marketing E aí a gente vai descobrindo Que assim Às vezes uma decisão Em que ele tomou Por exemplo A de cortar Uma 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 mídia Em que ele utilizava Antes Ter desligado Um colaborador Ou ter usado Tantas outras Ferramentas Que ele tinha Não foram As melhores Atitudes Porque às vezes O problema Estava Numa outra Situação Então Às vezes Ele não tinha Capacidade Por exemplo De venda De produto Então assim Se ele não tem Capacidade De entrega Daquele produto E ele cortou O marketing Como é que ele Associou uma coisa A outra Na verdade O que ele precisava Fazer Não foi cortar O marketing Que ia resolver O problema De capacidade De produção Ou capacidade De entrega Daquele produto Na verdade Era o que ele Precisava rever Era como é que Estava a capacidade Produtiva dele Ou de entrega Do produto Ou do serviço Para que aquilo Melhorasse Para que desse conta Do que a mídia Estava retornando Para ele Na verdade E aí Vem a coisa Da construção E do olhar De diagnóstico Bem direcionado E a decisão Do que ele vai tomar Entendi Olha aqui Hoje Está aparecendo É tão importante Falar com a Ana Carolina Do SEBRAE Nós temos fotógrafos Para todo mundo Telado Aqui Só não está tirando Fotografia O seu jornalista Todo mundo Está tirando foto É mesmo Importante Não é? Está ficando A mulher Importante E o SEBRAE Ô Ana Quanto tempo Está no SEBRAE Zona Sul De São Paulo Agora No Medano Faz três anos Que eu estou aqui Já veio de outro SEBRAE Eu estou há 12 anos Na casa Eu fiquei Por seis Seis anos Mais ou menos No ABC Na região do ABC Aí depois Eu fiquei três anos No prédio Da sede Do SEBRAE Que é lá Na rua Vergueiros E aí depois Eu participei Pelo processo E ativo Para me tornar Gerente Pelo SEBRAE E aí eu estou aqui Isso Há três anos O gerente hoje Do SEBRAE Tão importante Que é o da Zona Sul De São Paulo Que você É a gestora Aí É um ponto É uma posição Fundamental Para você ser um dia Uma superintendente Como o caso Do Bruno Para o Estado de São Paulo É mais ou menos Assim a hierarquia Como que funciona A hierarquia do SEBRAE Na verdade Hoje o organograma Do SEBRAE Ele está Ele está dividido Entre E aí a gente tem Um corpo técnico Né Aí depois A gente tem O nível gerencial Aí depois A diretoria E aí a superintendência Do SEBRAE Né A diretoria É uma diretoria Hoje Uma diretoria Por carreira Com os dois diretores Que estão lá São diretores de carreira Correto E a superintendência Ele é Também super Indicada Por esse Conselho deliberativo Que ocupa Esse Essa função Dentro do SEBRAE Ele ocupa A superintendência Ela está dentro E fica Nos planos do SEBRAE Hoje Por quatro anos Quantos funcionários Você tem hoje Na região sul São 29 colaboradores Incluindo os PA Incluindo os pontos De atendimento Incluindo o SEBRAE Móvel Perfeito Estou conversando Com a Ana Carolina E a Ana Carolina Tem aí Uma Você tem Uma tatuagem De SEBRAE Entenda Não tenho Não é de SEBRAE Não? Não, não é Você quer De SEBRAE Então deixa quieto Não vou demonstrar Para o lugar De Ana Carolina Eu conversei aqui Com a Ana Carolina Ela é Gerente do Escritório Regional Capital Sul Ela atende Também Todos os PA Já são três Serão cinco No futuro Três PA Que são os pontos De atendimento Do SEBRAE Na zona sul De São Paulo Como ela disse Ela trabalha Tanto lá No escritório geral Da zona sul Quanto nos PA No lugar dos PA Você vai Uma vez de semana Como que você Então Eu tento Eu tento estar aqui Qual é a organizabilidade Disso aí? Na verdade assim Eu tento estar aqui Pelo menos a cada dez dias Ou em cada ponto De atendimento Então assim É aí Quando eu vou Eu vou para Tomar uma cafezinha Eu vou para ficar Até porque Como o pessoal fica Às vezes a gente Não está sempre perto Para conversar com a equipe Para conversar com o parceiro Que está na região Aí eu vou Chego no ponto Umas nove Nove e meia Aí eu fico até As cinco e meia Seis horas da tarde Ali Às vezes tem algum evento À noite A gente está na região também Então Maravilha Já não me perco Mais na zona sul Tá certo Eu conversei hoje Aqui no programa Abra um ponto Com você Com Ana Carolina Gerente do escritório Regional Capital Sul Muito obrigado E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri